Como estava essa onda? Para ela, para a Thier A Thierzinha acho que não dá conta não É melhor para ele Não é que está mais show Antes não estava esse aqui não Vamos dar para ele aqui Deixa eu baixar Deixa eu baixar Olha ele Eu sou ruim esse jogo Tem o menos que treinar para poder Já chega no teu nível Olha o tanto de música que eu vou ver O vento vai ver Caralho o tanto de música que ele tem Bills e Elito Bills, Bills Bills E Elito banhando E Elito tem uma máquina para te vender Olha essa nova versão ai Está mais bacana do que aquela outra Que nós tinha Tem uma máquina para te vender Comprei ela esses dias Olha o meu ranking Olha o meu ranking Olha o meu ranking Que milhões Aí ela arrumou a mulher Ela arrumou Só para a mulher Aí foi embora para cá Aí não foi demais isso Aí a Nilma voltou de novo Lava da margarina Só que aí a Nilma adoeceu Foi lá para cá E aí E aí